Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que estelionato cometido por meio de rede bancária antes da lei 14.155 de 2021 deve ser julgado no domicílio da vítima. Em razão da aplicabilidade imediata da norma processual nova, a terceira sessão do STJ declarou a competência do Juízo Criminal do Rio de Janeiro, domicílio da vítima, para analisar um caso de estelionato praticado mediante depósito de dinheiro na conta bancária dos criminosos. De acordo com os autos, a vítima moradora do Rio de Janeiro arrematou uma moto em leilão por R$ 7 mil e depositou o valor na conta dos investigados registrada no estado de São Paulo. Com o comprovante do depósito em mãos, ela foi até o pátio indicado para a retirada do veículo e só então descobriu que se tratava de um golpe. O juízo de Mauá, em São Paulo, declinou da competência para as varas criminais do Rio de Janeiro, local de residência da vítima. Ao receber os autos, o juízo do Rio suscitou o conflito de competência, por entender que, embora a legislação processual tenha aplicação imediata, a Lei 14.155 de 2021 foi publicada depois dos fatos apurados na ação, de forma que, em razão do princípio do juiz natural, deveria ser mantida a competência na comarca paulista. No STJ, ao declarar a competência do juízo do domicílio da vítima, a ministra Laurita Vaz explicou que a nova lei, como norma processual, deve ser aplicada imediatamente, ainda que os fatos tenham sido anteriores à mudança da legislação. Com isso, a terceira sessão decidiu seguir o voto da relatora e levou em consideração o artigo 70 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 14.155 de 2021, segundo o qual, nos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal, quando praticados por meio da rede bancária, seja mediante depósito ou por transferência de valores, por exemplo, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. Havendo pluralidade de vítimas, a competência deverá ser determinada pela prevenção.